Gente, ele já foi em duas lojas, né? Não é só questão da promoção, né? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe! Sim, filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, é deixar muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? E também de lá no Instagram nos acompanhar, ok? Gente, eu vou gravar um vlog pra vocês, eu vou estar indo lá no centro. Eu tô... A Isabela caiu o negócio, a Isabela vem pendurar a sombrinha na minha bolsa, gente. Eu estou indo lá no centro, eu tô fazendo tratamento dos meus dentes. Eu pretendo fazer implante, né? Mas por enquanto eu tô fazendo os tratamentos. Eu tive que... Eu gravei lá pro meu canal, Marcos Duarte, eu tive que extrair um, ó, desse lado aqui, ó. E fiz um canal, então hoje eu vou fazer... Gente, Isabela tá aqui, ela veio mostrar pra vocês o celular novo dela, tá aqui. Eu quero botar película, gente. Ó! Esse aqui é o novo celular da Isabela, ela gravou lá pro canal dela, pra quem não sabe, Isabela tem um canal. Eu achei que tem muita gente nova aqui e não sabe que a Isabela tem canal. A Isabela tem canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Gente, o que acontece? Eu não comprei esse celular pra Isabela. Lembra que eu falei pra vocês que o meu objetivo é dar celular pra Isabela com 15 anos? Então, tô comprando. Problema é que meus parentes dá. Eu dou a minha cabeça. Ela ganhou do tio dela, né? Acabou... O que aconteceu com o celular do seu tio? Ele caiu e... Ele acabou caindo, manchou a tela, mas ela ainda tava usando ele. E daí, a minha mãe pegou e comprou outro celular e a Isabela, gente, ela ficou em cima da minha mãe 24 horas pedindo pra minha mãe. Abraçando, amando minha mãe nessa área. Todo mundo ama, né? Pra que a minha mãe desse o celular dela pra ela. Então, como ela tá gravando pro canal dela, então eu liberei, né? Até a minha mãe dar o celular pra ela poder tá gravando pro canal dela. Porque tá muito puxado. Eu não vou comprar película. Gente, é porque eu tô sem dinheiro, não recebi ainda. Ela já quer que eu coloque película no celular. Porque a minha mãe falou, ó, segunda-feira você coloca película. E eu sei que tem que colocar mesmo. Porque senão, né, gente? Só, só... A gente vai ver se não sei se tá achando película bem baratinha. A gente fica aqui na minha cidade. Pensa se fosse película cara. O meu foi caro. Então, pra não ficar muito pesado só o meu celular gravando. Porque eu tenho que gravar aqui pra três canais. Então, aí eu deixei ela ficar com esse celular aqui. Rádio 19. Pra ela tá gravando pro canal dela, tá? Porque você tava pedindo pra Isabela postar vídeo, então... Agora, se ela não gravar, eu tomo, sei lá. Porque ela falou, Bessinha, que ia gravar, gente, né? Ai, mãe, como é que você quer? Porque a Bessinha, que ela quis voltar pro canal dela, né? Beleza, mas você que vai gravar. Gente, ela que grava, edita tudo. Eu deixo ela se virar pro canal dela, né? Porque é muito puxado pra mim, né? Fazer. Se eu só dou uma verificada nos vídeos e deixa ela fazer o resto. Então, gente, vai lá pro centro agora. A Isabela tá gravando pro canal dela e eu vou estar gravando um vlog pra vocês. Então, vamos lá. Pessoal, voltamos aqui. A Isabela. A gente tá indo lá na... A gente tá indo na... Ai. A gente tá indo na minha dentista. A Isabela é querendo comprar uma casa aqui. Ah, não. Nem casa, é um prédio. O palá não tá ligado aqui. Vocês estão ouvindo barulho? Ai. Gente, é bem longe. É bem longe, gente, que a gente tá... Tô muito de medo. E a Isabela quis vir, porque senão ia vir de moto com o meu marido. Eu quis vir pra botar a película. Fiquei pra não botar a película no celular dela. Eu vou cobrar. Gente, vocês vão lá no canal da Isabela. Pra poder... Ela foi desmonetizada, porque ela demorou postar vídeo. Aí ela perdeu a monetização. Ela tá tendo que desmonetizar de novo. Então, vocês vão lá ajudar ela pra poder monetizar e pagar a película dela. E a capinha, gente. A capinha tá na promoção. Então, como é? Nem capinha até no celular. Então é isso, gente. Quando chega lá, eu gravo mais pra vocês. Pessoal, voltei aqui, gente. Eu já desvoltei aqui, mas acabei de ser dentista. A Isabela tá aqui. A gente tá subindo. Gente, eu não gravei pra vocês lá, porque tava cheio de gente. A Isabela, inclusive, tava gravando voa pro Canadá. Ficou com vergonha. Como tinha muita gente, a gente não acabou gravando quase nada lá dentro, né? Mas hoje eu fui fazer minha restauração no meu canal. Esse dente aqui, gente, ó. Tá vendo? Tá vendo a possibilidade de implantar aqui? Vou fazer outro raio-x pra poder ver se, né? Como vai tá a minha... Ai, como fala? Negócio ósseo lá. Esqueci, né? O negócio lá que eu preciso... Precisa ter osso pra você fazer implante, tá? É implante aqui. Eu perdi esse dente aqui. Só esse. E é de baixo, gente. Alguns de baixo. Gente, é caro. Meu Deus, como é caro. Então, cuida do dente de vocês, tá bom? Gente, só que eu perdi na infância esse daqui. Agora que eu perdi esse aqui, porque era um canal que tinha sido feito. E precisava ter feito em seu algum procedimento lá e não fizeram. Aí eu perdi esse dente. Isso vai lá, tá aí. Então é isso, gente. Agora eu tô indo, vou ver. O que você acha? O trem lá pra Isabela. Pra colocar no celular novo dela. Tá se achando que é celular novo dela, gente? Olha lá. Eu acho que eu vou comprar uma capinha. Não, capinha não vai ter dinheiro pra comprar capinha. Não tem dinheiro pra comprar capinha. Gente, eu não recebi ainda. Aí a Isabela ganhou um celular. Pena, tipo assim, gente. Porque eu não tô querendo usar o cartão, né? Porque eu deixei o cartão. Deixei o cartão, não. Paguei muito caro o cartão mês passado, então não tô querendo usar o cartão. E a Isabela fica... Não, paga não. Ela nem tá ganhando dinheiro pro canal dela. Então é isso, pessoal. Quando tiver lá no centro, a gente volta e continua esperando. Apesar que ela já tá no centro, né? Então daqui a pouco eu volto. Gente, voltamos aqui. A gente já foi em duas lojas aqui pra comprar perigo. Eu tô tentando... Vamos lá. A gente já foi em duas lojas aqui pra poder... Meu Deus, eu tô de cabelo branco. Eu tô aqui, Zepé. É, meus platinados. Gente, a gente já foi em duas lojas. Né? Não é só questão da promoção, né? Aí nós foi em uma 25, nós tá voltando pra loja de 19. Não é, Isabela? A mulher tá lá já limpando lá o celular da Isabela. Eu falei, não, vamos daqui. Rapaz, cinco reais é a diferença. Não, vamos voltar pra loja que tem. E não tinha nem película pro celular dela. Tava adaptando. A Isabela vai em outra loja ali pra poder colocar agora. Gente, voltei aqui. Já chegamos lá do centro, eu e a Isabela. A gente passou pra tomar um sorvete. Eu nem gravei pra vocês. Nós távamos meio cansada. Eu queria voltar, né? Pra poder chegar e pegar a Sofia, mas não conseguimos, né? Chegamos tarde demais. Tava gravando que meio dia de hora da Sofia, né? E aí, Isabela tá aqui com a limpação nesse celular. Que a gente não aguenta. E tava suja. Aí colocamos a película, gente, nele. Já tava suja a Isabela, tá aqui limpando ele. Ó. E agora falta capinha. Eu não comprei a capinha porque ele tem capinha. Então, a gente, minha mãe vai trazer a capinha dele aqui em casa. Pra colocar nele, tá bom, gente? A Isabela ficou muito ansiosa. Gente do céu. E ela fica... Nós passamos, acho que mais quatro lojas pra poder pegar uma película de promoção, né, gente? Porque é assim, né? Conseguimos colocar. A capinha ele já tem, tá bom? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Super beijo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau.